Portugal atravessa hoje uma crise financeira, económica, social e política. Este é, pois, o nosso mais profundo agradecimento ao Bloco Central. Ressacados da euforia da revolução, refugiámos-nos no abstencionismo e no bipartidarismo e deixámos que os boys, para os jobs, procriassem como coelhos. E a despesa pública, em porcentagem do PIB, engordou como nunca. Se no início deram justificações como o Serviço Nacional de Saúde, hoje o monstruoso sorvedouro tem sido o jogo das cadeiras por institutos, empresas públicas e fundações. A dívida pública, que estava próxima dos 10% do PIB em 74, disparou para os 60% em 95, atingindo, num efeito olímpico, os 80% em 2010. Hoje, já ninguém sabe muito bem onde ela anda e quanto devemos. Sabemos apenas que a conta vai alta. A economia de Portugal é uma libelinha com sonhos de ser um hipopótamo. Frágil, vibra a menor das rabanadas de vento e vive numa ilusão que enche de vícios de ricos. Como se não bastasse, ainda depende dos seus governantes. Como sinais de vigor, somam-se três resgados pelo FMI, quatro anos de regressão no PIB, um ano de 2009 em que, pela primeira vez, a inflação foi negativa. Todos estes indicadores são sinais de um estado de saúde económico próspero, que só encontra rival na Alemanha ou na conta de Cristiano Ronaldo. Na Justiça, temos hoje 13 vezes mais advogados que em 74, 7 vezes mais magistrados judiciais, 6 vezes mais magistrados do Ministério Público. É um caso de orgulho nacional. Não fosse o aumento de processos pendentes nos tribunais e poderíamos dizer que funcionava. Hoje, um processo de dívida demora mais de dois anos a concluir, quando em 93 demorava apenas oito meses. É quase preferível não pagar. Como é quase preferível vender sucata em troca de Roaldes. A Justiça cresceu, mas ficou ainda menos eficaz e arrasta com ela a economia. Hoje, todos somos doutores. De canudo na mão, deixámos-nos levar pelas expectativas. E se as expectativas eram erradas, mais erradas foram as apostas. Com a entrada na União Europeia, todos quisemos ser patrões. A fonte jorrava e o crédito estava disponível ao virar da esquina. Mudámos a estrutura dos setores económicos e abandonámos o interior, construindo estradas e autostradas que hoje dão acesso a nada. Digam lá se não fomos espertos. Felizmente, ainda há talentos para recrutar. É hora de lançar uma pós-troica. A CIDADE NO BRASIL